Quando uma pessoa é ser vergonha, ela sempre tem a desculpa esparrapada. Se liga só, fica vendo. Ué! Vamos bater um pato. Seguinte. Cadê minha chave? Chave? Não. Não tem dessa. Cadê minha chave? Vocês acham que vai invadir a casa, querer descobrir as coisas e não vai devolver a minha chave? É, não tá comigo essa chave. Como que não tá com você? Não tá comigo. Você soltou um vídeo que você invadiu a minha casa. E se eu te peguei aquele dia, você tava lascado, tá? Cadê minha chave? Você sabe muito bem que não tá comigo, Thiago. Como que eu sei que não tá com você? Cara, não tá comigo. Não. Você tá sendo cínico, Thiago. Eu tô sendo cínico? Por quê? Você já pegou essas chaves, já escondeu de novo e tá aí jogando verde pra cima de mim. Como assim eu peguei essas chaves? Como assim eu peguei? Você tá com você já, Thiago. Comigo? Você tá com você. Se você e a Thaís roubou a chave de mim? Não, porque eu cheguei em casa, batia a mão no bolso e não tava comigo. Então antes de ter deixado cair por aqui ou ali pela frente, você pegou, Thiago. Não. Pegou, Thiago. Você não vai devolver, né? Você não vai devolver. Você não vai devolver. Para de graça. Você não tá de ser. Você não vai devolver. Tá de ser, eu sei que tá. Não vai devolver, né? Então vem aqui. Como que eu vou devolver uma coisa que não tá comigo? Não tá comigo que tá com você. Não, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Eu já peguei com as chaves já. Vem aqui. Não quer devolver? Beleza. Não quer devolver. Você lembra que eu avisei que sempre ia ter castigo, né? Você fica certo. Eu vou caçar as chaves de novo e vou achar de novo, tá? O seu castigo vai vir. Só que é o seguinte. Eu falei que essa caixa só podia ser aberta depois do dia 18. E você e a Thaís estão tentando descobrir. Então se liga só. Filma aqui que agora você vai ver o que vai acontecer. O que você vai perguntar? Não, se liga. Eu falei o quê? Que essa caixa podia ser aberta quando? Dia 18. E por que vocês tentam abrir? Porque o pessoal tá pedindo pra abrir. Galera, eu... Rapaz, o pessoal tá pedindo? Tá. O pessoal manda lá no Instagram direto. O que tem dentro da caixa? Tenta abrir, abre ela, abre ela, abre ela, abre ela. É uma surpresa pra eles, que eu vou entregar pra eles. Então, mas eles já não estão aguentando esperar também, Tiago. Eles querem saber. Ó. Eu quero a chave desse aqui e desse aqui. Você já pegou, Tiago. Para de ser. Não, se eu quero devolver, eu não devolvo, é? Se eu quero devolver, eu não devolvo, tá? O que você vai afrontar? O que você vai afrontar? Meu Deus. Agora você vai apanhar de corrente. Tá louco? Eu não vou fazer isso não, mas você não vai devolver, né? Tá com você já, Tiago. Eu sei que você já pegou. Eu devo ter deixado cair por aqui, assim, ó, na hora que eu corri. O que você tá aprontando, meu Deus do céu? Pra que isso, Tiago? Não precisa disso não, velho. Não precisa disso não? Essa daqui, você nunca vai achar essa chave aqui, ó. Essa aqui você nunca vai achar. Você nunca. Você vai colocar mais uma corrente? Mais um cadeado? Agora, nossa, como que a gente vai conseguir abrir isso? Não, Tiago, não precisa colocar isso. Não tem necessidade. Não tem? Não, não precisa. Cara, e essa aí é muito mais grossa, né? Olha a diferença. Se eu precisar, velho, se eu precisar soldar um ferro aqui, eu vou soldar. Meu Deus, velho. Tá ligado? Não, Tiago, mas a gente já desistiu, a gente não vai mais tentar abrir. Não vai, né? Não vai mesmo. Vocês vão devolver a minha chave. Vocês vão devolver a minha chave. Agora eu quero ver se eles tentam abrir isso aqui, tá? Quero ver se eles tentam abrir. Cara, olha o que eu assurro dessa corrente. Ó, não solta aqui. Isso aqui? Mano, não tem necessidade, Tiago. Não tem? Eu acho que eu vou ter que passar mais uma ainda, né? Não, não, tá bom, tá bom. Essa aí tá boa já. Assim ela vai acabar, vocês podem acabar descendo, é? Não. A gente não vai mais mexer, a gente não vai mais sentar mexer. Hum, agora entendi. É verdade, é que vocês podem acabar descendo, é? Não, não. A gente não vai fazer isso, a gente nem vai mexer. O que você vai aprontar com isso, velho? Vocês me obrigam a fazer isso aqui, o Ed? Tiago, mas você já tá com as suas chaves de volta, velho. A gente não vai conseguir abrir isso, não precisa colocar uma terceira corrente. Não, eu vou colocar a minha chave de volta. Você vai me devolver, eu tô falando sério. Ah, devolver já tá com você, você pegou. Não tá comigo, não. Pegou sim, eu deixei cair ali, ó. Cara, esse chave de lado é muito mais grosso. Eu quero deixar bem apertado, que você não vai conseguir abrir mais mesmo, cara, esse aqui. E eu vou falar pra você, ué. Eu vou começar a passar a noite aqui, ó. Pra ver quem vai abrir isso aqui agora. Agora eu vou tentar descer, não vai tentar descer que não vai descer. Agora não vai descer não, velho. Não vai descer. Você me obrigou a fazer isso aqui. Se eu tiver que lacrar uma porta de ferro aqui, eu vou lacrar. Só dia 18. E eu vou falar bem a real pra você. Você tem que entregar essa chave. Tiago, não tá comigo, não tá comigo a chave. Eu avisei que ia ter castigo. Eu juro que não tá comigo. Não tá comigo, velho. Então você se prepara, a Thaís também pode se preparar. Vocês dois podem se preparar pra ir ter castigo. Eu avisei. Você sabe que a gente vai abrir essa caixa, né? Você sabe que a gente vai conseguir abrir ela. Você sabe que a gente vai. Será que você pode colocar o que for aí na frente, colocar cadeado, colocar... Uma hora a gente vai conseguir abrir, velho. Dia 18 pode abrir. Não, a gente vai abrir antes. A gente vai conseguir abrir antes. Você vai ver, eu já tenho um plano já. Eu vou começar a passar a noite aqui. Eu vou colocar meu colchão, eu vou passar a noite aqui. E eu quero ver quem vai tentar invadir isso aqui. Eu quero a chave. Eu sei que é você. Não tá comigo, velho. A chave não tá. Caiu na hora que eu corri. Mas olha lá. Não tinha necessidade de colocar essa corrente grossa desse jeito aí, ó. Não. Eu comprei essa corrente hoje e esse cadeado. Olha o tamanho do cadeado, velho. Comprei hoje. Dá meu dedo, ó, de grossura. E eu não quero que ninguém abra essa caixa. E olha aqui. O castigo vai vir, tá? Se prepara. Se prepara que o castigo vai vir. Você não vai devolver minha chave? Cara, a chave não tá comigo, é sério. Eu prometo, não tá comigo. Ah, como que não tá com você? Na hora que eu corri, na hora que eu corri, a chave deve ter caído pro chão e você catou e escondeu de novo. Ah, catei. É sério, não tá comigo, a chave não tá. Eu não sou besta. Não tá, velho. Eu tô te falando sério. Não sou besta. Eu prometo que não tá comigo, velho. Não tá. Faz e outra. A gente vai abrir isso aqui, Tiago. Querendo ou, a gente vai conseguir abrir isso aqui. Ah, claro. Cauê. Seguinte, se você ver alguém perto dessa caixa aqui, você pega e me avisa, ouviu? Beleza? Beleza. Não vai, filho. Não adianta. Não vai abrir. Não adianta. Como que vai cortar essa cadeada? Hã? Como que é? Nada, nada, nada. O que que ele falou? Como que vai cortar essa cadeada aqui? Ah, é, velho? Galera, é o seguinte. Pra quem chegou do nada e não tá entendendo nada, Essa caixa aqui, eu coloquei porque dia 18 de abril é o aniversário do canal Casal Fracão. Que é esse canal aqui que eu tenho. E eu preparei um presente pra mim dar pra vocês. Eu vou enviar um presente pra vocês. Isso aí. Não vai ser uma coisa assim que, ah, é, vai ficar aqui. Não, eu vou enviar pra vocês. É um negócio que eu tava planejando já há muito tempo. É um presente especial, muito especial de aniversário pra vocês do canal. Que sem vocês no canal não é nada. Então, dia 18, eu vou abrir essa caixa e vou mostrar pra vocês o que que tem. Olha lá. E tem gente tentando invadir, querendo descobrir o que que tem ali dentro. A Taísia, ele roubou as minhas chaves, que eu vi. Roubaram as minhas chaves. E olha lá, fica tentando ver. Lá dentro é um branco, não tem como ver, não tem como ver, Wellington. Esquece, filho. Ô, Cauê, nós já combinou, Cauê. Nós já combinou. Sai daí, Cauê. Cauê, sai daí. É, né? Ô, Wellington, é o seguinte. Você se prepara que vai ter castigo pelo que você fez. A Taísia também pode se preparar que vai ter castigo. E eu não quero ver mais você perto dessa caixa. Thiago, mas tá todo mundo curioso. Querendo saber quem é nessa caixa. Sai daqui. Todo mundo tá curioso. Sai daqui. Tem que descobrir quem é. Ó. Vai descobrir. Vai. Vai descobrir. Vai. Se você ver alguém perto dessa caixa, me avisa, hein? É isso aí, galera. Dia 18 essa caixa será aberta e vocês verão o presente especial que eu preparei pra vocês.